Vou dar um pouquinho de assunto, chegou a hora da gente mostrar a reclamação dos nossos telespectadores. Tem muita gente brava, viu? Brava e com razão com o poder público. O poder público demora pra solucionar alguns problemas aí, problemas que na verdade deveriam ser solucionados aí no dia a dia, buracos, né? Essa questão da falta de manutenção das vias, ou seja, tem muito telespectador que fez o seguinte, pegou o celular, fez vídeos, fez fotos e mandou aqui pro nosso WhatsApp, o WhatsApp do SBT Interior. Vamos girar pela região? Vamos dar uma olhadinha, olha aqui. Em Aracatuba, a situação de muitas ruas ainda é de calamidade. A Anitiele Mendes Barbosa mandou essas fotos pra gente. Essa é a rua Vitório Tesolim, no bairro Lago Azul. Ela contou que não aguenta mais ter que arrumar o carro depois de cair várias vezes no buraco que tem em frente à casa onde mora. A Anitiele gostaria, pelo menos, que a prefeitura enviesse máquinas pra fazer o nivelamento da rua. Ainda em Aracatuba, no bairro Ipanema, a reclamação vem desse buraco aí, que fica na rua Arthur Friederich. A Rayane Sibeli quer providências, pois a cratera está aumentando a cada dia que passa e ninguém faz nada. Ela contou pra gente que carros já ficaram presos ali por conta da profundidade. A Rayane teme que o buraco aumente e chegue às calçadas das casas. Já em Birigui, a situação também é bastante complicada. O Edson Roque mandou esse vídeo pra gente. Essa é a rua Vanderlei Martins Violi, no residencial Portal da Pérola 2. Dá só uma olhada no tamanho do buraco. A cratera só aumenta, ainda mais com toda essa chuva. Prejuízo para ciclistas, pedestres e motoristas que passam por ali. Oi, o que é de lixo, que as pessoas jogam aqui na frente da minha casa. E esse lixão a céu aberto fica na rua Silvio Marcelino da Silva, no bairro Colinas, em Birigui. O Márcio Roberto Pereira, que mora bem ao lado, não aguenta mais, pois além dos bichos no local, há ainda o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador de várias doenças. Ele pede providências da prefeitura. Ele fala até no finalzinho, pelo amor de Deus, para resolver isso. E é justamente isso que fica, né? Situação que deixa todo mundo bastante preocupado. Bom, sobre as reclamações de Arasatuba, a gente está tentando contato com a prefeitura desde ontem de manhã. A gente começou ontem logo cedinho, por volta de 8 horas, passamos o dia inteiro cobrando. Essa terça-feira também cobrando, mas até agora a gente não recebeu nenhum retorno. Já a prefeitura de Birigui foi um pouco mais rápida e informou que está realizando a operação de tapa-buracos em vários pontos da cidade. Diz também que o bairro Portal da Pérola 2 vai receber o serviço, só que ainda não há uma data específica para que isso aconteça, já que o trabalho, segundo a prefeitura, depende das condições do clima. Ou seja, se chove, ninguém trabalha. Já em relação ao lixão, a céu aberto no bairro Colinas, o executivo disse que já tem conhecimento do caso e que vai enviar uma equipe para fazer a limpeza no local. A prefeitura falou aí que pede a colaboração dos moradores, já que ali é proibido jogar lixo. Quero dar uma chamada sua atenção pelo seguinte, você viu que muita gente mandou participação para a gente, né? Está esperando o quê para colocar a boca no trombone? Faz o seguinte, pega o telefone, o seu celular e filma, mas se eu é com ele deitado ou tira fotos, sempre com ele deitado. Assim a foto fica mais bonita, fica mais completa e a gente consegue mostrar para todos os nossos amigos aqui na tela do SBT Interior. Combinado? O que você faz? Tem um problema? Registra, manda para a gente, seja também um cidadão repórter, para o nosso WhatsApp 18991453155. Quero mostrar o seu problema aqui no SBT Interior e, claro, ir atrás de uma solução, afinal, esse é o meu compromisso com você, é o compromisso do SBT Interior.